Pensamento e Vida Queria dizer para vocês que este livro está aqui, temos aqui na nossa biblioteca E ele é uma cartilhazinha, uma cartilha que a Mona escreveu para a gente Transcrevendo certas lições que diz ele ali que nós estudamos isso antes de encarnarmos Está lá na introdução do livro Então, muitas vezes quando a gente lê o livro, nós vamos ter a sensação de Nossa, já escutei isso em algum lugar, não é verdade? Porque a gente já estudou tudo isso antes de virmos para cá Mas, para ajudar a nossa jornada aqui E pedindo sempre o amparo, agradecendo sempre o amparo dos espíritos que nos iluminam Nos trazem as ideias Vim aqui para trazer algumas coisinhas que eu, quando estudando esse capítulo Para mim, eu vejo imagens, quando eu leio, eu vejo um filme acontecendo E Damana vai dizer para a gente sobre auxílio, ajuda E que quando a gente ajuda espontaneamente, com a nossa vontade Sem ninguém mandar, sem a mãe e o pai pedirem Sem alguém pôr uma ordem para a gente fazer Mas da nossa própria vontade Ele vai dizer que quando a gente faz isso Nós estamos refletindo em nossa vida A vida divina O Deus maior E conforme nós vamos nos desdobrando Nesse impulso Porque quando a gente ajuda, é gostoso Dá vontade de ajudar um pouquinho mais Dá vontade de fazer mais E nós vamos, então, crescendo com isso Então, quando ele fala de refletir Eu logo vejo um espelho Não é mesmo? Então, está ali Eu, um espelhinho pequenininho Daqueles de feira de mão Sabe? Que dobra e põe no bolso Quanto que eu consigo refletir disso? O que que eu consigo refletir de Deus Sendo eu esse espelhinho pequenininho? Vai ser uma coisa assim mais Menorzinha Um pouquinho de luz ali Que vai chegar Mas o que que eu consigo enxergar No espelho pequeno? Malemar Conserta o batom, né? Porque não dá pra ver o rosto inteiro Mas conforme a gente vai crescendo O espelho vai aumentando Nós vamos nos tornando Refletores maiores E de melhor qualidade Para uma imagem Mais inteira Mais bonita Com maiores detalhes Daquele que nos criou O nosso criador Então, vem Ali a gente vê aquela imagem De um anjinho Mais complexo Você consegue ver até as asas dele Aí Manu vai dizer assim Que a eterna providência O nosso pai maior Ele é esse reservatório De um amor infinito Não tem fim Nós comparando Um copinho de água Comparado ao oceano Ele está Essa inteligência maior Esse amor maior Essa criação Está Constantemente Doando Constantemente Criando Constantemente Fazendo acontecer Só que Para ele se manifestar Entre nós Como é que Deus se manifesta Para nós? Através dos nossos semelhantes Assim? Então ele precisa Desses canais Que somos nós Canais de distribuição Toda a sua criação É um canal de distribuição Desde a plantinha Que proveu oxigênio Para a gente Até aquele nosso amigo Que no momento de dor maior Vem e nos conforta Com a sua simples presença E prover com uma precisão Que é divina Então se nós pensarmos Que nós somos esses canais De distribuição Cada um de nós Dependendo da nossa evolução Vai ter Uma passagem Maior ou menor Na verdade Tem alguns Que já doam Assim Com aquela Com aquela grandeza É um cano Que passa bastante E tem outros Assim Que a gente já pensa Um pouquinho Já dá uma dor De dividir Ai, isso está tão bonito Vou guardar para mim Depois eu dou Mas essa precisão Deus conhece Todo mundo Só que ele vai dizer assim Mas não vai dizer assim Olha Nós precisamos Ser vigilantes De nós mesmos Lembra do vigiar e orar? Pois é Nós precisamos Vigiar a nós mesmos Não é o vizinho Geralmente a gente Vigia o outro E ora por nós É o contrário Vigia a si mesmo E ora pelo outro Mas precisamos Ter essa vigilância Para quê? Para não sermos Nós mesmos Os obstáculos Dessa passagem Não impedir O eterno Dar-se do Pai Não sermos nós Obstáculos Canos entupidos No nosso próprio egoísmo Na nossa própria Vontade de querer Tudo para nós E dar sem cessar Aquilo que nós recebemos dele O que nós recebemos? Tudo A vida Mas visualizando isso Emmanuel vai falar assim Olha Se a gente olhar A força da eletricidade Ela exige o quê? Para acontecer Ela precisa de dois polos O positivo e o negativo Não é? Senão Não cria o movimento Dos elétrons Os elétrons São atraídos De um ponto Cria o movimento E vai Acende a luz No processo Não é? Até chegar ao outro lado Que Que atrai Esses elétrons Se a gente pensar Na nossa vida Nós temos Coisas positivas E coisas negativas Que nós chamamos De negativas Mas dentro da criação Está tudo gerando Movimento Está tudo em ordem Está tudo na mais Perfeita Harmonia Então há momentos Que nós pensamos Assim Nossa Está tudo certo Beleza Bonito Está tudo positivo Não precisa mudar nada Sai do lugar Não precisa mudar de nada Não precisa mudar nada Não sai do lugar Aí chega uma hora Que a dor chega Fica até a gente Ver tudo negativo Não é assim? Vou para o polo negativo Nossa Preciso sair daqui Preciso fazer alguma coisa Preciso me movimentar Preciso crescer Preciso fazer alguma coisa Saio do meu Da minha zona de conforto Entro em movimento Para chegar do outro lado Não tem crescimento Não tem movimento Se não houver polaridades Então ele vai dizer Que esse fluxo Da força elétrica Precisa desses dois polos Senão a luz não acende As mesmas coisas Nascentes de água A nascente A água parada Cria o que? Bicho Apodrece Exige escoadoras Para se manterem limpas Para se manterem puras Então ele vai dizer que Qualquer obstrução Significa inércia Não estamos saindo do lugar Não estamos crescendo Não estamos fazendo o que é necessário E enfermidade Quando a gente estanca A gente Começa a se enfermar Até o nosso sistema Biológico Para nos mantermos em equilíbrio Ele precisa estar constantemente Em troca Em movimento Ou senão Ele se Nosso corpo se enferma E o exemplo disso É o mar morto O mar morto Fica lá No Israel É um dos mares Mais salgados No mundo É muito difícil Afundar nele Quase impossível A gente mergulha Já boia rapidinho Porque a salinidade É dez vezes maior Do que um oceano normal Fica lá no Lá em Israel É alimentado pelo Jordão Da mesma Da mesma forma Que lá no norte É o mar da Galileia Ali embaixo O mar morto E por causa Dos minérios Que existem ali Fica tudo depositado Ali no mar morto É tão salgado Que não existe vida Os animais Não conseguem sobreviver Nessa salinidade Muito bom para a pele Tanto é que eles vendem Todos esses A lama do mar morto Você vai lá Não pode ficar Mais que vinte minutos Na água De tanto sal Que tem Suga toda A água do nosso corpo E sem vida Dizem que ele é assim Porque ele guarda Tudo para si Ele não escoa O mar da Galileia Ele recebe E doa Ele está no fluxo O mar morto não Ele para tudo Que é tudo Para si Não abre Suas comportas E fica Não é? Morto O ponto mais baixo Do planeta A lei do auxílio Diz o Emmanuel Ele permite A solicitação Olha que bonito É uma lei É uma lei divina De que a gente Deve se ajudar Permite que a gente Peça Peça ajuda Não é? Pedir E obter E terês Assim Só que a irmã Não põe mais Depois Aí quando a gente põe mais Depois o que acontece Muda tudo Não é? Determina A expansão De si próprio Para que a ajuda Não desajude E aí Como é que eu vi isso? Qual foi a imagem Que me chegou Aí Ele vai dizer assim Ele vai explicar assim Que um homem Que tem um ser Uma criatura Que receba muitos bens Do alto Sejam eles Materiais Ou espirituais E ele usa Esses bens Que ele recebe Para criar trabalho E educação Para muitos O que vai voltar Para ele? Aquilo que ele dá Não é mesmo? A vida Vai trazer Para ele Esperança Saúde Segurança Alegria Ele está falando isso No plano físico Esquece Porque todo mundo Vai morrer Todo mundo vai ficar Todo mundo vai ter problemas Não Ele está falando De uma vida maior Da vida Que não se termina Em 100 anos Em um corpo Então vai chegar Todo esse auxílio De esperança Saúde Para o nosso corpo espiritual E no caso De ter uma criatura Em que recebe Esses mesmos bens E guarda tudo Para ele mesmo Ou para ela mesma Ele vai dizer Que pelo seu próprio Ser Pela própria forma De ser A pessoa vai criar O que? Para ela mesma Angústia Medo De perder as coisas A solidão A secura É aquele filminho Do Mr. Scrooge No final do ano No Natal Sempre passa Ele queria tudo Para ele Não dava nada E acaba ficando sozinho Ele vê a família Que não tem dinheiro nenhum Mas está todo mundo feliz Ali no Natal Dividindo tudo O pouco de material Que tem Mas o muito Do espiritual Que possui Bom Ele vai dizer Que o amparo Que a gente recebe É correspondente Ao amparo Que nós damos É o equivalente Então O amparo Que nós damos Está Invariavelmente Seguido De que? Acréscimos Se a gente Resolver Ajudar mais Sempre vai ter Mais recursos Então De novo Na minha figurinha Quando eu leio Isso O que eu vejo Na minha cabeça? Eu vejo assim Existem Nós espíritos Enquanto ainda Somos crianças A gente Assim Mais ou menos O tamanho Das colherzinhas Não é? E a gente Fica Mais Contido Limitado Até pelas nossas Escolhas Mais infantis Para não fazer Muita bobagem Então Está presinha Ali pela argolinha Conforme a gente Vai crescendo Vai virando Copo Vai virando Jarra Vai virando Um balde Um jarril Um barril De água Caminhão Pipa Até chegar Na nascente Não é? Que é essa fonte Inesgotável Bom Se o copo Dá uma colher De sopa O que é que tem Espaço nele? Uma colher De sopa Não é? Então o que Que ele vai poder Receber? Uma colher De sopa Não é? Então não é Correspondente Ao que eu dou Que eu consigo receber Não é nem Por É Até por espaço Físico mesmo Agora Se eu continuo Doando De mim Vai abrindo Cada vez Mais espaço Se eu dou Demais Se a colherzinha Vai lá No caminhão Pipa Pronto Se perde Ali no meio Às vezes Pode até ser Levado Na enxurrada Pode ser Desajudado Mas chega um momento Assim que a gente Vai crescendo Vai amadurecendo Em que Nós E quanto mais Nós amadurecemos Mais somos capazes Temos Tanto na parte Do conhecimento Como do sentimento Aquele que ama mais Aqueles que amam mais Governam a vida Está lá no André Luiz Ação e reação Então quanto mais Eu amo Mais liberdade Eu tenho Já consigo Me soltar Não tenho mais A argolinha Me prendendo Aos outros Já posso Sair do chiqueirinho Vou recorrer Ali À jarra Que é maior Do que eu Que sou um copinho Vou crescendo Neste processo E vai chegando Um ponto Em que Quanto mais Eu amo Mais eu consigo Ajudar Mais colheres Eu posso Prover E consigo Uma Uma independência Uma liberdade Maior Não é assim E existe também Uma vontade De ajudar Maior Então uma jarra Consegue ajudar Os copos As colheres O balde Consegue ajudar Várias jarras O caminhão Pipa Nem se fala Mas a quem Cabe Este processo De crescimento Temos Temos que fazer A nossa parte Temos que fazer O nosso trabalho E Emmanuel Está dizendo Aí Que Quanto mais Nós nos fazemos Úteis Maior É A nossa Capacidade Ou nosso Crescimento Bom Ele vai dizer Assim Refletir As bênçãos De Deus No socorro Espontâneo Na ajuda Espontânea Ao próximo Sem vaidade Sem querer Se mostrar Sem tirar Selfies Sem postar No Facebook Hoje em dia Sem entrar Na social media É atrair Os reflexos De Deus Para aqueles Que nos cercam Que se deslocam Ao nosso encontro Com assistência Efetiva Então lembram De mim lá O espelhinho Pequenininho De bolso Quando eu começo A me mexer E querer Refletir Mais luz Ajudando O que acontece O meu mentor Que é um pouquinho Maior E mais iluminado Opa Está começando A se interessar E fazer alguma coisa Interessante Aí ele vai falar Vá com o superior O superior dele Vai falar Olha só Está vendo Aquela pessoa lá Está querendo ajudar Mais Vamos dar uma forcinha Vamos Vamos dar uma moratória De mais uns anos Vamos Está sendo útil Aí vai lá Vai subindo E nós vamos Chamando a atenção Daqueles espíritos Que são Maiores Que vão Efetivamente Nos ajudar Porque São eles que estão Próximos de nós São eles que estão Materializando Deus Na nossa vida Aí chega lá No General Manager No CEO Ele vai falar assim Poxa pai Está vendo Aquele espelhinho ali Está já Caminhando Está já tentando O melhor Aí o que o pai vai dizer Eu já sabia Minha filha Não está em tudo Não está em todos Não sabe tudo Então vai dizer assim Emmanuel Como é que a gente ajuda A gente ajuda Com sentimento A gente ajuda Com ideias A gente ajuda Com palavras Nós ajudamos Com ações Fazendo alguma coisa Então pensando Desejando bem Fazendo uma prece Tendo uma intenção boa Ajudar a todos Sem ver a quem E Tentar melhorar sempre Essa é a nossa parte É invocar o apoio Integral da vida Isso é o pedir Isso é o pedir E obter isso Então não é a gente Ficar sentado Pedindo 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 Que a coisa vai Caindo do céu Tem todo um Trabalho por trás Então diz a irmã Tereza Amada Tereza De Calcutá Que as mãos Que ajudam São mais sagradas Do que os lábios Que rezam Aquilo que faz A sua prece No seu ato De servir E o auxílio Que prestamos Aos outros Sem exigência Sem paga É a nossa prece Ao pai maior Que nos responde E é por lei Isso É invariável Não muda Com a luz Da cooperação E do suprimento É uma lei De cooperação Também Que está lá No livro Existe um capítulo Só sobre cooperação E que ele vai Nos suprir Então está lá Ele mesmo Nos disse Como vocês querem Que os outros Lhes façam Façam também A eles Era isso Gente Que eu queria Dividir com vocês De novo Essas lições Que estão ali Nesse livro Quando a gente Vai assim Se envolvendo Por elas Vai Mergulhando Nelas Para a gente Tirar Aquele sentimento Maior Que já foi Depositado Em nós Já foi depositado Em nossos corações Vai trazendo Eu acho Essas Umas Ideias Que para cada um De vocês Quando lerem Vai ser diferente Claro Mas que o mestre Possa nos inspirar Sempre Para tentar Fazer o nosso melhor Uma boa noite Obrigada Obrigada Música Música